Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Canto dos Games, eu sou o Rafael e hoje estou trazendo esse jogo novo para vocês. Está na série Conhecendo o Jogo, o jogo está em demo na Steam, ele vai ser lançado no dia 27 de abril. Acredito que o jogo seja pago, mas eu não sei ainda os valores que serão aplicados, se realmente for pago. Mas de qualquer maneira, o jogo tem uma pegada de gerenciamento, uma pegada de estratégia, mas ele é diferente do que a gente conhece de RTS. Mas antes de entrarmos no jogo, eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo parte dessa nossa comunidade. Eu estou muito contente de como a gente está evoluindo como canal e como comunidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso Discord, lá vai ter o link do nosso grupo de WhatsApp e também do nosso Instagram. Lá vocês vão poder acompanhar as notícias de live, os atrasos de vídeo, porque a realidade é essa, nem sempre eu consegui trazer vídeo no horário. É a vida de quem tem tudo ao mesmo tempo. Mas lá vocês vão ter todas as informações que vocês precisam, além também de um bate-papo entre a própria comunidade. Vocês podem interagir entre vocês e sempre que eu puder eu vou estar lá para interagir com vocês também. E pessoal, quem não for inscrito, se inscreve no canal. Tem muita gente assistindo vídeo que não é inscrito. E é só um botãozinho, aperta aí ó, inscrever-se. Pronto, é só isso. Ativa o sininho e está tudo certo. Quem puder assistir, gostar do vídeo, curta, comente. Isso é muito importante para a gente também. Dá engajamento, ajuda o YouTube a ver que vocês estão gostando do vídeo e ele vai recomendar para mais pessoas. Beleza pessoal? Eu não vou enrolar muito, vou falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo ele é muito relaxante, ele é muito tranquilo, ele tem uma pegada completamente diferente de uma RTS comum, né? Porque ele não é uma RTS, apesar de ser estratégia e gerenciamento. Mas é diferente, você gerencia um panorama, você cria uma comunidade a partir de um ponto. E você vai aplicando ali algumas estratégias para você poder crescer, crescer, crescer sem perder no jogo, tá? Isso é só um demo, então o jogo não está completo. Tem muita coisa que vai vir no jogo completo. Então eu vou começar um novo game aqui para vocês. Para vocês poderem ter uma ideia. O jogo começa assim pessoal, como se fosse um pixel. E a gente tem aqui no caso um total de 16 estruturas. A gente ganha quando completar as 16 estruturas. Então é como se nesse caso aqui a gente ganha quando a gente completar 16 níveis. Aqui embaixo a gente tem a pontuação de cada nível. Cada nível que a gente completar vai estar disponível aqui como se fosse uma carta. Para a gente poder utilizar como se fosse um marco a construir. Então basicamente falando, a gente tem aqui as nossas cartas de construção. Cada uma delas se refere a uma coisa. Eu vou explicando para vocês durante o jogo. E aqui embaixo a gente tem o total de cartas que a gente pode utilizar, tá? Você não pode acabar com essas cartas antes de você completar as 16 estruturas. Beleza? Então a gente tem aqui um ponto X. Qualquer coisa que a gente coloque em volta a gente ganha um ponto. O jogo é baseado em pontuações como eu disse ali embaixo. Com R aqui com T a gente consegue movimentar. Eu vou deixar assim. E agora a gente tem a nossa primeira casa aqui. Beleza? Vamos criar aí um riozinho a partir daqui. Agora a gente tem uma floresta. Vou colocar a floresta para cá. Já deu dois pontos. Fazenda. Fazenda eu vou deixar desse lado aqui. A partir daqui. Não. Eu vou deixar a partir daqui. E aí vocês estão vendo que está gerando um ou dois pontos. A água aqui já vai gerar dois pontos. Por quê? Porque eu já estou adjacente a uma outra água. Essa água aqui vai gerar três pontos. Aqui ó. Se eu botar aqui são dois. E aqui já vão ser três. A gente ganha três pontos. E aí existem alguns marcos que são especiais. Marcos não. Algumas cartas que são especiais. Você tem três SQMs. Vamos dizer assim. Três pixels para colocar. Então você pode aqui rotacionar e colocar da maneira que você julgar melhor. Desde que você aproveite a pontuação. Por exemplo. Se eu tivesse colocado a fazenda do lado de lá. Eu teria ganho muito mais pontos. Mas como eu coloquei do lado de cá. Entendeu? Aqui eu ganho cinco. E aqui eu ganho cinco. Então. Vou seguir para cá. É isso. E aí a gente tem fazenda. Já que tem fazenda lá. Vamos seguir para a fazenda lá. Tem casa fazenda lá. Aqui a gente ganha três pontos. Vamos seguir para cá então. E aqui ó. Água. Água dá na mesma. Floresta. Floresta. Fazenda. Ó. 26. 29 de 75 pontos. Aqui a gente tem fazenda. Casa e floresta. Fazenda. Casa e floresta. Então aqui a gente ganha três pontos. Aqui a gente ganha três pontos. Aqui a gente ganha três pontos. Então vamos lá. Aqui a gente ganha quatro. Então quatro pontos. Aqui a gente tem grama. Aparentemente. Grama e floresta. Então são seis pontos aqui. Sete. Sete pontos aqui gente. Sete pontos. E a gente dá um upgrade aqui nas nossas casas. Está vendo? Sete pontos ali. Eu acho também de repente pode ser que venha um upgrade. Não. Não vem upgrade não. Mas sete pontos está bom. Grama aqui. Sete pontos aqui. Tá bom. Eu dei um upgradezinho na floresta. E agora a gente chegou aí com a parte das pedras. É. Não tínhamos montanhas ainda. Eu vou colocar as montanhas pra cá. Montanhas pra cá. Pronto. O gramado. O gramado aqui. Água. Aqui. Vamos descer um riozinho aqui. E aqui a gente tem um montão de coisa. Opa. Que delícia. Só que vale a pena colocar aqui. Cinco pontos. E a gente evoluiu pro nível dois. E aqui a gente ganha a mesma coisa. Então vamos deixar aqui que aqui tem as casinhas. Ó. A gente pode fazer assim ó. Não. Não posso fazer assim não. Tô maluco eu. É gente. Vou fazer. Ó. Vou botar aqui como se fosse então uma outra vila desse lado. Vamos mais pontos aqui. Dezenove pontos pessoal. Caraca. Que delícia. Ó. Dezenove pontos. Vamos pegar o nosso primeiro marco. E aí o nosso primeiro marco. É a Hillside Cottage. Cottage. Que dá um upgrade nas montanhas. A gente tem o Sapling of Honest. Que as leves. As florestas. Os leves das florestas. Sobem ali. Eu não sei muito bem o inglês desse jogo. Então me perdoe. Quem souber inglês aí. Pode traduzir. Então joga no Google Tradutor. E a 100 places. Field tiles. Em small range. Então assim. Ele randomiza colocações de cartas. Num espaço curto de distância. Então quando a gente construir esse marco. Ele automaticamente vai jogar ali em algum lugar. Algum tipo de carta. Pra gente. Tá. Então eu vou construir isso aqui. Porque a gente tá com a fazenda grande aí. Então a gente de repente pode aproveitar isso. Pra poder já cortar. Quer ver? Aqui ó. Aqui eu consigo cortar dois. Tá vendo pessoal? Eu tenho uma casa aqui. E uma. Uma. Uma fazenda. Então. Ó. Eu já não preciso colocar esses dois. Agora eu preciso de. Né. Uma. Outra fazenda e um gramado. Vou colocar essa casa aqui. Ou aqui. Não. Tem que botar uma casa aqui. Não pode dar mole não. Beleza. Outra casinha aqui. Ó. Tem um gramado pra cá. Tem um lugar que dê mais pontos no gramado. Um. Cinco pontos. Três pontos. Não. Vou deixar pra cá. Não. Posso botar. Ó. Se eu botar aqui. Eu praticamente fecho o espaço de casa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Só pra não. Né. Não desperdiçar ponto à toa. Aqui ó. Água. E. E fazenda. Vou deixar aqui. E aí. Aqui a gente tem. Ah. Fazenda. Tá. Tem floresta. Ó. A gente pode aproveitar isso aqui ó. Vou mudar cinco pontos. Beleza. Não. Isso aqui. Opa. Isso aqui conta. 21 pontos e a gente ainda constrói o nosso marco ó. Beleza. Tá feito. Ele colocou um monte de fazenda pra gente ao redor. E aí a gente tem que ser esperto. Não vamos. Dar mole. De. Estragar esse espaço né gente. Então a gente não pode estragar esse espaço de jeito nenhum. Aqui vocês podem ver que eu tô tentando construir a parte da montanha ali. Aqui a gente tem grama e fazenda. Aqui são cinco pontos. Sete pontos. Dois pontos. Grama e fazenda são cinco pontos. Que tá bom. Grama e fazenda. Cinco pontos. Tá bom. Ah. Vamos construir mais um marco agora pessoal. Ó. Mais um marco pra construir. A gente tem a floresta. Que é a mesma coisa que tava lá. Ele coloca cartas né. Coloca florestas em um espaço curto de distância. Mas ele coloca automaticamente. É. Ele coloca alguns pequenos. Adiciona né. Pequenos. Pequenas cartas. É. Na espera ali. Já se não me engano. De. A maioria de florestas. E o local café. Ele dá um upgrade na casa. É. Ele dá um upgrade nas casas ao redor né. Que estão numa distância curta. Então vamos ver se a gente consegue construir aqui ó. Já que ele dá um upgrade. Eita ferro. Eu. Subi a tela. Ah tá. É o V que levanta. E o RT gira. Vamos ver aqui ó. Aqui. Aqui. Eu não. Não consigo aproveitar tudo. Mas eu posso fazer isso aqui. Será que tem algum outro jeito. Ó. Tem outro jeito de eu fazer. Teria. Mas eu acho que não seria tão inteligente. Tá. Vou fazer assim. Vou deixar água aqui. Ó. Quatro de água aqui. Aí aqui a gente tem ó. Fazendo. Vou botar aqui ó. Vinte e três pontos. Não tem nem que cogitar. Sem cogitar. Vou deixar aqui. Aqui a gente pode botar um. Um negocinho aqui ó. Besteirinha aqui. A gente tem mais uma montanha aqui. Uma floresta. Vamos botar uma floresta aqui. Com dezoito pontos. Vamos construir uma outra floresta aqui ó. Perto aqui. Aqui tem um gramado ó. Gramado com pedra. Dá pra usar aqui. Não tem problema não. E aí aqui a gente tem que botar casa. Fazenda. Eu vou deixar aqui mesmo pessoal. Aqui no meio eu acho que não vai ter muito mais. Aqui. Aqui dá mais ponto. Pedra com floresta. Vou deixar aqui. Que eu acho que aqui vai dar mais ponto. Casa. Vamos construir. O upgrade ele botou uma casa aqui. Deu upgrade numa casa aqui aleatória. No meio do mapa. Vamos pegar só mais um marco aqui. Só pra gente poder. Ver aí. Mais um marco. E a gente tem aqui fazenda. Vou deixar aqui no meio. Mais um de água. Pegamos mais um marco aí. E vamos ver qual é. Fonte. 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 Tá. Ele coloca a água num espaço curto. Silo. Ele bota aparentemente. É. Campos né. Planícies. Lá na espera. Com mais quantidade. E aqui ele coloca florestas próximas. Vamos ver aqui a fonte. Pô. A fonte é complicado. Porque a fonte pega água. Pô. Mas a fonte é tenso. Vai ser bonitão aqui ó. Será que eu consigo? Não. Pô. Que vacilo. O ideal seria eu colocar com a água. Pra cá não. Mas não dá. Porque a água tem que tá aqui ó. Não tem água ali em cima. Pô. Acho que não vou colocar isso aqui. Ah que eu tenho um. Não tem como escolher o outro. Já era. Já era. Escolheu. Já está escolhido pessoal. A gente acabou de aprender isso. Então vamos falar o seguinte. Vamos colocar aqui ó. Vou dar de maluco. Não vou aproveitar quase nada. Ó. Eu vou deixar assim. Não tem como. Vou ter que deixar assim. Caraca meu irmão. Que lenha que eu fiz. Não dá pra eu ter pego esse bagulho não. Posso tentar fazer pra cá ó. Posso de repente começar de um novo lugar. Um novo rio. Será que eu tenho um campo aqui? Não adianta também. Não adianta também. O campo é do outro lado. Não tem nem como fazer nada. Não tem. Beleza. Vamos começar um novo rio pra cá. E aí aqui a gente tem mato. Papapapá. Casinha. Vamos botar essa casinha aqui ó. Três pontinhos. Ó. Grama já vamos colocar aqui. Isso aqui já entra água. Olha que delícia que é assim. Vamos botar essa fazenda pra cá. Não pessoal. Ó. Vamos chegar mais perto lá pra gente não colocar errado. Eu não sou maluco. Ó. Botamos uma água aqui. Vem mais. Vem mais grama aí. Então não tem problema não. Ó. Sete pontos aqui. Cinco pontos aqui. E veio a água que a gente precisava. Pronto. Construímos a fonte. Distribuiu água aqui. Adoidado. E é isso. Aqui a gente pode colocar aqui. Aqui. Ó. Distribuiu bastante água aqui ele. E a gente pode aproveitar aqui pra colocar alguns enfeites. Ó. Beleza ó. Maravilha. Não tem muito mais como dar upgrade nessas coisas aqui. Vamos só pegar mais um marco. Eu tô falando que eu vou pegar mais um marco. Mais um marco. Mais um marco. E a gente não pagar pouco. A gente fizer o jogo né. É porque realmente. Eu. Eu achei o jogo muito viciante tá gente. Eu achei o jogo muito viciante. Com uma pegada muito legal. Uma pegada muito relaxante. A gente tá acostumado com o jogo tudo acelerado né. Tem cheio de missão. Cheio de bagulho. Cheio de. De bricotico. Cheio de bagulho doido. E. Esse jogo não. Esse jogo. É muito tranquilo nesse aspecto. Muito tranquilo. Ó. Vamos ver quantos pontos a gente consegue pegar aqui ó. Hum. Cinco pontos. Sete pontos ó. Será que. Consegue pegar mais pontos de algum outro jeito? Não. Então vamos pegar esses sete pontos aqui. Ó. Água aqui no meio. Mais quatro. Vou pegar uma grama. Sete pontos. Pronto. Hum. Faltou um pontinho. Não tem problema não. Tigo. Pega agora o pontinho aqui. Ó. Quatro pontos. Beleza. Mais um marco. Aí a gente tem aqui um monte de. De bagulho. Coloca água de novo. Bota. Mais água no. Ali na espera. E mais planície. Como eu tô aqui dando de maluco. Eu vou colocar. Esse. Esse carinha aqui. Ó. A gente já tem três águas aqui. Então. Matou. Tranquilão. Será que a gente já. Hum. A gente já consegue botar aqui? Ih. Eu acho que a gente já consegue botar aqui pessoal. Ih. Não. Não dá. Hum. Água. Água. Tô. Não dá. Então. Beleza. Aqui tem três. Ah. Essas três águas aqui. Poxa. Tá tão bom. Hum. Falta só uma aqui ó. Posso aproveitar três águas. E aproveitar a planície. Aproveitar a planície. Ó. Floresta. Ó. Pessoal aqui ó. Um vacilo que eu dei. Eu fechei minha floresta. Tá vendo? Eu vou ter que começar ela de outro lugar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Quando vocês estiverem jogando aí. Vocês não quiserem perder. Vocês tem que ir. Não pode dar mole. Agora a gente não ganha muito ponto. Tá vendo? Eu gasto praticamente um ponto por uma carta. O ideal é você sempre ganhar mais ponto do que o consumo de carta. Entendeu? Senão a gente fica arrebentado. Ó. Aqui ó. Ainda bem que vem essa floresta aqui ó. A gente encaixa ela aqui. Ó. Seis pontos. Tá bom. A gente pode botar a casa aqui. Pra gente poder continuar dando a pílida. E a gente pode botar a agulha aqui ó. E isso aqui vai virar. Caraca. Olha isso cara. Botei errado. Eu sou muito burro meu irmão. Pô. Eu brinco. Eu brinco. Pessoal eu brinco. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema não. Eu sei que vocês estão gostando do jogo também. Pô. Podem falar o que for. Eu sei que vocês estão gostando do jogo. Eu nem tô aqui. Nem tô vendo vocês. Eu sei que vocês estão gostando do jogo. Porque vocês... E aí o jogo é meio que um quebra-cabeça mesmo pessoal. Vocês tem que montar a parada. Fazer o negócio se desenvolver. Agora acabou hein. Pô meu irmão. É isso. Pessoal eu acho que já deu pra entender. Eu tô com quatro estruturas construídas de dezesseis. Lembrando que eu só tenho sessenta e uma cartas. Então isso é muito importante. Vocês tem que tomar muito cuidado. Aparentemente pelo meu consumo de cartas. Eu consumi quarenta cartas pra quatro construções. Eu só tenho mais seis. Se for seguir nessa lógica. Eu só tenho mais seis cartas. Mais seis construções. Eu não conseguiria terminar ali o jogo. Eu não ganharia. Tá? Mas esse é o panorama. Espero que vocês tenham gostado do meu panorama com relação ao jogo. Quando lançar oficialmente. Se de repente o vídeo estiver engajado o suficiente. A gente de repente receber esse jogo do desenvolvedor. Quem sabe eu trago o jogo completo pra vocês. Mas enquanto isso. Agradeço a presença de todos vocês. Aquele abraço. Valeu. E fui. E fui. Obrigado.